Fim de semana de Clássico Carioca no Campeonato Brasileiro. Botafogo e Flamengo se enfrentam no Newton Santos no domingo. No sábado, o vice-líder Fluminense encara o líder Palmeiras no Maracanã, com expectativa de grande público novamente. Final de semana animado para o futebol carioca. Amanhã, o Fluminense, vice-líder do Brasileirão, recebe o primeiro colocado Palmeiras. A diferença entre as duas equipes é de oito pontos. Jogo com cara de final. E a torcida entendeu isso. Mais de 36 mil ingressos já foram vendidos. Fazer um grande jogo junto com o nosso torcedor. E conseguir o resultado que nos favoreça a permanecer em busca do título no Campeonato Brasileiro. Um ponto atrás do flu está o Flamengo, que no domingo tem o clássico contra o Botafogo pela frente, no estádio Newton Santos. O técnico Dorival Júnior, mais uma vez, deve mandar a campo o time reserva. Já do lado alvinegro, a preocupação é com a zona de rebaixamento. A equipe, que ainda não venceu no segundo turno, está a quatro pontos do Z4. A gente quer trazer esses três pontos. Melhor ficar com esses três pontos em casa, né? Pela Série B, o Vasco vai até Salvador encarar o Bahia. Hoje, o Cruz Maltino tem cinco pontos de folga no G4. Vamos ligar, né? Porque senão, se acaba a gente perdendo essa gordura e o máximo que a gente tem que fazer é aumentar cada vez mais.